Olá para vocês, bom dia, né? E nós estamos com mais uma aula de português referente ao sexto ano. Eu sou a professora Ana Raquel e nós estamos aqui para estudar sobre os substantivos, certo? Desde já eu quero que vocês estejam com caneta e papéis em mãos para poder ir anotando as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Não deixe de assistir esse vídeo porque nessa semana, durante essa semana, nós estaremos estudando sobre o substantivo, né? Nós temos aqui como conteúdo nosso substantivo e sua classificação, tá bom? Dentro da classificação do substantivo, nós iremos também estudar os gêneros do substantivo, o número e também o grau do substantivo. Verdade? Vamos lá. Agora nós vamos conceituar o substantivo, certo? O substantivo são palavras que nomeiam seres em geral. São palavras que nomeiam seres em geral, pode ser reais ou imagináveis, tá certo? Nós temos como exemplo, livro, né? Que é formado por apenas um radical. Temos também guarda-chuva, certo? Guarda-chuva, que é formado com dois radicais que nós depois estaremos estudando, que está dentro da classificação, que também é o substantivo composto. Aqui nós temos o substantivo coletivo, a alcatelha, né? Então, tudo que você imaginar, certo? De palavras que nomeiam seres, ele vai ser um substantivo. Qual é a função substantiva? Dar nome a todos os seres ou coisas, certo? Imaginárias ou reais. Agora nós vamos para o substantivo simples. Dentro da classificação do substantivo, nós temos o simples e o composto. Qual é a diferença? A diferença é que o simples, ele é formado, temos aqui, é formado apenas por uma palavra, certo? É formado por apenas uma palavra. Como eu falei para vocês, um radical, né? Luz, mesa, chocolate. Já o substantivo composto, ele é formado a partir de duas ou mais palavras, certo? Lembrando que essas duas palavras, elas podem vir com hífen, elas podem estar juntas, desde que dê ideias de duas palavras, e aqui elas estão divididas em três palavras, ok? Vamos lá, beija, flor. Temos dois radicais, temos o beija, né? Que é de beijo e flor. Mas juntos, dá o nome de um pássaro, beija, flor. Ponta, pé. São duas palavras, né? Ponta é uma palavra e pé também é uma palavra. Mas quando juntas, eles dão nome a uma outra coisa, certo? Temos também aqui o pé de moleque. Pé de moleque são três palavras que juntas formam uma só. Por isso que recebe o nome de substantivo composto. Lembrando que o substantivo simples é formado apenas por uma palavra. E o substantivo composto é formado por duas ou mais palavras. Nós temos aqui também o substantivo primitivo e o derivado. O substantivo primitivo é aquele que dão origem, certo? A novas palavras. A outras palavras, certo? Com pedra, pedreiro, certo? Aqui nós temos telha. É um substantivo primitivo que vai dar origem a outras palavras. Outras palavras que irão se derivar de telha. Com telhado, certo? E nós temos o substantivo derivado. É aquele que vão se originalizar a partir de mim, certo? O substantivo primitivo, ele dá origem, certo? Ele pode formar outras palavras. E o derivado é o que se forma a partir dessas palavras. Nós temos aqui ferro, que é o substantivo primitivo, ferro. E temos outra palavra que foi formada, foi originalizada a partir de ferro. Que é ferruja, certo? Que, no caso, essa palavrinha aqui é derivado. Então, a diferença do substantivo primitivo para o derivado é essa. Que o primitivo, ele dá origem à palavra. E o derivado, ele se forma a partir dessa palavra. Como, por exemplo, terra. Terra é um substantivo primitivo. Agora, o derivado, o substantivo derivado, que vai se derivar, que vai ser formado a partir do substantivo primitivo terra. Pode ser terreno, terraço. Nós observemos agora que terreno é formado a partir desse substantivo terra. Então, acredito que vocês tenham entendido, né? Dentro da classificação, nós também temos o substantivo comum e o próprio. A diferença entre eles é que o comum se refere... Se eu ver mais pra cá pra vocês, eu ligo um pouquinho. Se refere a todos de uma espécie. Ele não generaliza, ele não especificiza, certo? Ele nomeia a todo. Por exemplo, o substantivo comum, ele dá nome a um todo. Cidade, por exemplo. Já o substantivo próprio, ele vai especificar. Ele vai pegar aquele todo e vai particularizar, tá bom? Se o substantivo comum é uma cidade, ele vai especificar. Ele vai dar nome a essa cidade. Como, por exemplo, marca na ouro, né? Então, nós temos aqui um exemplo. Substantivo comum. Se eu dizer, aquele rapaz é muito estranho, né? Aqui o substantivo comum é a palavra rapaz. Ele generalizou, rapaz. Já o substantivo próprio, ele nomeia ele um ser particular. Ele destaca, certo? Então, enquanto o comum, ele nomeia em geral, o próprio, ele destaca esse substantivo da sua própria espécie. Como, por exemplo, aqui eu citei rapaz. Já o próprio, eu nomeei esse rapaz por Gustavo. Gustavo tem um comportamento estranho, certo? Vem aqui, estranho. Então, dá pra vocês perceberem a diferença, né? É que o substantivo comum, ele dá nome, ele nomeia a todo ser, sabe? É de uma espécie. Já o substantivo próprio, ele especifica, ele destaca. Mas nós também temos mais substantivos. Temos o concreto e o abstrato. O concreto, ele nomeia seres de existência autônoma, ou seja, de existência própria, que não depende de outro ser para poder existir. Pode ser também ser imaginário, porque às vezes a palavra concreta dá ideia de que é tudo aquilo que pegamos, que conseguimos ver, mas também pode ser imaginário. Desde que essa palavra imaginária, que não é visível aos nossos olhos, nem poupável às nossas mãos, desde que ele seja autônomo. Não dependa de ouro para poder existir. Aqui nós temos, em exemplo, crianças, é um substantivo concreto, o sol também é, nós conseguimos ver, o barco também é um substantivo concreto, porque não depende de outro para poder existir. Ele existe por si só. Por isso que recebe essa expressão autônoma, né? E temos o barco, aí você diz, mas professora, o barco, nós não conseguimos vê-lo, pecá-lo, não é poupável, e aí? Como é que ele está classificado como um substantivo concreto? É porque ele, ele não depende de outro para ele existir, certo? Como, por exemplo, o medo, a alegria, esses sentimentos, eles são abstratos. Por que ele vai depender de um ser para poder ter essas emoções, para poder existir, tá bom? Nós temos aqui o substantivo abstrato, que nomeia os seres que dependem de outro para existir, certo? Esse substantivo abstrato, eles estão relacionados a sentimentos, ações, certo? E qualidades também. Nós temos como exemplo, a alegria. A alegria vai depender de alguém para expressar essa alegria, né? Logo, esse substantivo é o quê? Abstrato. Nós temos também o medo, o esforço, a beleza, não é verdade? Para você admirar a beleza, para a beleza poder ser notável, é uma representatividade de alguém, né? Ou de algo que esteja belo, para poder ela ser apreciada e classificada como beleza, né? E aqui nós temos emoção, certo? A emoção, ela também vai precisar de alguém para poder sentir, para poder ser expressa. Por isso que recebe o nome de substantivo abstrato. E agora nós temos também o substantivo coletivo. Coletivo é que transmite a ideia de um agrupamento de vários seres da mesma espécie. Ou seja, o substantivo coletivo é uma palavra que dá a ideia de uma espécie, certo? Quando eu digo classe, é uma palavra, mas representa o coletivo de alguns. É verdade? Quando eu digo multidão, é só uma palavrinha, mas representa o agrupamento de pessoas. Então, esse é onde nós classificamos o substantivo coletivo. Nós temos arquipélago, que é de ilhas, né? Muitas ilhas. É um conjunto de ilhas, recebe o nome de arquipélago. E também um conjunto de peixes, muitos peixes nós nomeamos como cardume. Também recebe o nome de coletivo clássico, que eu citei nesse instante, de alunos. E colmeia, como nós já conhecemos, de abelhas. Então, há muito substantivo coletivo. Nós escolhemos esse para servir como exemplo, mas que fiquem gravados na mente de vocês, que é o coletivo, é aquela palavrinha que dá a ideia de uma espécie, de um agrupamento, tá bom? E agora nós também vamos ver os gêneros dos substantivos, tá bom? O gênero do substantivo, ele está ligado ao masculino e o feminino, que pode ser precedido de O, tá bom? O masculino, quando eu uso o artigo O, né? Que vem precedido, vem antes da palavra. Eu uso O pra identificar que aquela palavra é masculina, tá bom? Quando eu vou citar menino, eu vou o menino, então ele é precedido do artigo O, certo? Chão, também é um substantivo masculino, porque eu nunca vou citar A, chão, né? Eu vou dizer O, chão. Então, também é precedido do artigo O. O gênero masculino, eles recebem com terminação o O, né? Por exemplo, o O, o O. Por exemplo, aqui, menino. O O, R, né? Nós temos aqui como exemplo, cantor, com a terminação O, R. O O, aqui não tem mais, eu vou citar um de campeão, né? O E, certo? O E pode ser chefe, chefe, né? Tem o S, freguês. Pode ser, também, determinação de S. E também pode receber a terminação, pode também ser com Z, tá bom? Então, aqui nós temos o feminino, que é o culpado, é o oposto, né? Pode ser precedido do artigo A, A janela, A parede, A garota. Então, ele sempre vem precedido, vem antes dele, vem o artigo A. Cujas as terminações podem ser A, né? Como vocês estão vendo. O, R, A, cantora, né? Madrinha, terminado com A. S, A, O. A princesa, a ovelha, a cabra, a professora. E aí, o gênero feminino, ele tem várias terminações, né? Vocês estão vendo aqui, todas essas terminações aqui, fazem parte do gênero feminino. Dentro do gênero, nós também vamos estudar, certo? Os epicenos, os sobrecomuns e o comum de dois gêneros. Os epicenos, eles se referem a animais. Como é que eu vou identificar, professora, se o animal, se esse animal, ele é masculino ou feminino? Então, nós colocamos o nome de epicenos porque está se referindo, né, a alguns animais. Onde usamos as palavras macho e fêmea, certo? Nós não podemos usar o tartaruga. Então, o que é que nós vamos utilizar? Tartaruga macho, né? E tartaruga, fêmea. Então, quando você, quando o substantivo, né, quando ele tiver a mesma terminação, o arro, terminar o arro, né? Então, nós vamos identificar ele como macho ou fêmea. Eles estão se referindo ao epiceno, tá bom? Nós temos o sobrecomun. O sobrecomun, ele se refere a pessoas. Tipo, a criança, certo? Quando é a criança, eu não posso identificar o criança, não. Então, a criança vai ser um substantivo que eu vou usar tanto para o masculino como para o feminino. A testemunha do mesmo jeito. E a pessoa também. Quando eu digo a pessoa, vai ser uma palavrinha que vai servir para ambos os gêneros, certo? Tanto o masculino como para o feminino. E nós temos o comum de dois gêneros. Nós tivemos aqui o sobrecomun, que é uma palavra que vai servir para os dois gêneros. E nós temos o oposto, né? Que é o comum de dois gêneros. Designam os indivíduos, certo? Por exemplo, o cliente, a cliente. Ah, o comum de dois gêneros, sim. Nós vamos utilizar sempre o artigo para identificar. Vocês observam que cliente, masculino aqui, né? Precedido do O. E cliente também é a mesma forma. Cliente, cliente. Agora, como eu vou identificar esse gênero, se ele é masculino ou feminino, é utilizando o artigo O para o masculino e A para o feminino. Nós agora também vamos ver o número dos substantivos. Que é bastante fácil, né? E vocês até já sabem. O singular, que indica apenas um ser. E o plural, que indica mais de um ser. Né, gente? Esse número aqui está relacionado à quantidade. No singular, nós temos como exemplo, vendaval. Que passando para o plural, ele vai ter uma terminação diferente. Vai ser vendavais. Menino. E aqui, meninas. Se você observar, o substantivo, a palavra, ele sofreu modificação no número, né? No singular, a palavra estava vendaval, terminada com L. Quando passou para o plural, ele recebeu o quê? Esse L, ele foi substituído pelo I e pelo S. Geralmente, quando os substantivos, eles estão no plural, eles são acrescidos da letrinha S. Vem davais. Menino, no singular. Esse aqui é o mais simples, né? E menino. Então, se você observou que aqui, a única modificação que teve foi na letrinha S. E por último, nós vamos ver o grau do substantivo, certo? Aqui nós temos, quanto ao grau do substantivo, nós temos o aumentativo, aquele que aumenta, né? Aumenta e que dá a ideia de grande, né? E o diminutivo, onde você diminui, né? Dá o diminutivo. Dentro do grau aumentativo, tem o analítico e tem o sintético. Da mesma forma que tem no aumentativo, tem também no diminutivo, certo? Lembrando que o analítico, certo? Aqui, está aqui no exemplo. Menino, quando eu vou passar para o grau aumentativo, eu vou modificar esse substantivo. Menino. No analítico, vai ser menino grande, né? Menino grande. Eu peguei o substantivo e, junto com o adjetivo, e dei, aumentei o grau dele dentro do analítico. Então, o analítico, ele é formado com o substantivo e um adjetivo. Não esqueça, tá bom? Então, o grau aumentativo, ele é formado pelo analítico e pelo sintético. Sendo que o analítico é formado por um substantivo e um adjetivo. Menino, grande. Já o sintético, menino, meninão. O sintético, se você observar, ele é mais utilizado por nós, né? Agora, nós vamos para o grau diminutivo. Da mesma forma, o grau diminutivo é formado pelo analítico e também pelo sintético. Sendo que o analítico, do mesmo modo, é formado por um substantivo e um adjetivo. Menino, pequeno. E o sintético, menininho. É sempre o sintético, ele será mais utilizado por nós. Bom, eu acredito que deu para vocês aprenderem, mas se surgiu alguma dúvida, vocês não esqueçam. Anotem. E quarta-feira, na nossa próxima aula, nós estaremos tirando as dúvidas que foram surgidas. Bom, até breve. Tchau. Tchau. Tchau.